O kit de ferragens para cama solteiro vertical Isobed é composto por uma série de itens de ferragens, também por um estrado anatômico de pintura eletrostática para a montagem da cama retrátil. O seu kit de ferragens Isobed contém 58 parafusos diversos, dois pistões a gás, duas bases de pistão, dois pés fabricados em aço e com ponteiras emborrachadas, dois eixos traseiros com rolamentos, dois eixos dianteiros, dois cintos para fixação do colchão ao estrado, duas bases do eixo traseiro, uma trava de segurança, um pino da trava, quatro bases U, quatro cantoneiras. Para a montagem da armação, serão necessários os seguintes planos de corte das madeiras. A Isobed recomenda que os procedimentos mostrados sejam realizados por um profissional especializado, para maior segurança e durabilidade do produto. Para iniciar a montagem do estrado, as bases U devem ser encaixadas nos furos pré-existentes nas partes dianteira e traseira do estrado. Os eixos traseiros devem ser inseridos nas bases U da parte traseira, com o rolamento e a porca do lado de fora e uma porca do lado de dentro, apertados firmemente com duas chaves de 17 milímetros. O peso da cama ficará sobre ele ao ser levantada. Os pés articulados devem ser encaixados nas bases U da parte dianteira, parafusados com os eixos dianteiros e apertados com uma porca contra a outra. Parafusar a trava de segurança na lateral direita do estrado, com abertura para cima. Parafusar sem apertar o pistão à parte traseira do estrado. O pistão não pode estar muito apertado, para que tenha mobilidade na hora de subir ou descer a cama. Para iniciar a instalação das ferragens na madeira, o estrado deverá ser parafusado no painel. Usar a parafusadeira no torque 9 para não espanar o furo. Deixar uma margem de 5 milímetros de cada lado do painel. Na parte da frente, deixar uma margem de 20 milímetros e o fundo rente à base do estrado. Instalar a base do eixo nas duas laterais, a 135 milímetros do chão e 18 milímetros da frente, com o apoio do rolamento para cima. Instalar a base do pistão nas duas laterais, a 637 milímetros do chão e 150 milímetros da frente. Instalar o pino da trava na lateral direita, peça 2, fazendo um furo de 2 milímetros de profundidade na face oposta da madeira, a 1.155 milímetros do chão e 64 milímetros da frente. Use a broca chata de 16 milímetros na face oposta da madeira. No meio do furo, usar a broca de 8 milímetros até vazar a lateral. Colocar o pino da trava, usando um alicate e a chave Allen para apertar. Para iniciar a montagem da armação, junte as duas laterais, peça 2, com o tampo da armação, peça 3, encaixando as peças. Parafuse as travessas, peça 4, no fundo das laterais, peça 2, uma rente ao tampo e a outra a 250 milímetros do chão. Parafuse a travessa inferior, peça 6, na frente da armação, rente ao chão. Parafuse a travessa, peça 5, entre o tampo e as laterais, a 300 milímetros da frente. Para iniciar a junção do estrado na armação de madeira, insira o estrado na estrutura de madeira, encaixando o eixo traseiro na base do eixo. Parafuse a parte de cima da base do eixo, prendendo o rolamento. Feche a cama. Na parte de trás da cama fechada, encaixe os pistões nas bases dos pistões, encaixe a porca apertando até encostar, porém sem travar o pistão. Parafuse o fundo da armação, peça 7, nas laterais, para fechar o móvel. Posicione a cama no local onde será instalada e abra a cama. Tome cuidado, pois o móvel está solto e a cama irá puxar a estrutura de madeira na hora de abrir. Parafusar os suportes de fixação nas laterais internas da armação. Fure a parede para parafusar o móvel. Lembre-se de fixar a cama em uma parede de alvenaria com, no mínimo, 4 pontos de fixação. Parabéns! Agora sua cama retrátil está completa e instalada.